Oi gente, o vídeo de hoje é um vídeo de comprinhas e de recebidos. É bem curtinho porque não tem muita coisa pra mostrar, mas eu decidi gravar de uma vez antes que comece a acumular muito, que eu não consiga gravar. Eu vou começar mostrando um secador de cabelos que eu comprei. Tinha muito tempo que eu não aquecia o meu cabelo, mas eu achei esse secador da Philips, que ele tem aquele botão Thermal Protect, que não deixa passar de 57 graus. Então eu decidi comprar. Esse aqui, ele tem um motor AC, que é aquele motor separado, né? É um motor meio que profissional, assim. E quando você aperta aquele botãozinho de ficar frio, ele realmente fica frio. Ele não fica na temperatura ambiente, ele fica realmente frio. E esse daqui da Philips, eu quis ele mais por causa desse botão de 57 graus, que não deixa passar de 57 graus. E eu tô gostando bastante. Tipo, eu não tô secando sempre com ele. Até agora, tipo, vai ter uns... Vai ter muitas semanas que eu comprei. Eu esqueci de mostrar de outros vídeos. E eu sequei meu cabelo, acho que três vezes, no máximo. Eu não gosto muito de aquecer meu cabelo, para falar a verdade, além de ter preguiça. Mas, assim, acho que foi uma boa compra. Eu comprei bem barato. Eu fiz algumas comprinhas da BH Cosmetics, que tem aqui na Alemanha agora. Eu fiz... Eu comprei esse batom, que é o Cream Deluxe Lipstick, na cor Forever Nude. Eu tenho essa caixinha aqui. E ele é super nude, super lindo. Eu sou apaixonada pelos meus nudes, né? Vou mostrar pra vocês como que é a cor dele. Ele é realmente super nude. Muito lindo. Bem clarinho, assim. Mais rosado, né? E ele é bem cremoso, bem gostoso, assim, de usar. E o que eu mais gostei dele é que ele não tem perfume, não tem cheiro nenhum. Então, pra quem tem alergia, é uma maravilha, né? Eu comprei também da BH Cosmetics essa paletinha de iluminador e bronzer. Ela se chama Wild and Radiant, que é essa daqui. E eu comprei mais pra inteirar o valor de eu conseguir um frete grátis, porque eu queria, na verdade, era uma outra coisa. E essa é a paletinha. Tem um espelho aqui. E aí tem dois iluminadores e dois bronzers. Mas, sinceramente, esses iluminadores estão um pouquinho escuros pra mim. Eu acho que eu vou ter que esperar o verão pra eu poder usar eles com mais força, assim, com maior quantidade, porque por agora eles estão um pouquinho escuros pra mim. O principal motivo da compra foi essa paletinha da Carly Bible, que é essa daqui, que é uma paletinha de 10 sombras e 4 iluminadores, apesar de que tem um deles que é super escuro pra mim. Vem também com o espelho aqui. E são esses produtos. Hoje eu tô usando esses dois iluminadores aqui. E eu tô usando sombras, todas as sombras que eu usei foram dessa paleta. E essa aqui é a minha maquiagem. Olha só o iluminador, gente, que coisa maravilhosa. E a sombra também é dessa paleta. E, assim, eu fiquei muito impressionada com a pigmentação, com a qualidade. Realmente coisa muito boa mesmo. Pelo preço eu fiquei bem chocada, porque eu paguei somente 14,50 euros por essa paleta maravilhosa. Eles mandaram uma mini paletinha de sombras de presente, que é essa daqui, com seis cores. Vou deixar aqui pra vocês pegarem o nome. E é muito fofa. E, assim, foi engraçado porque tinha duas paletinhas diferentes que eles poderiam mandar. Eles mandaram justamente o que eu queria, que tinha esse azul maravilhoso. E esses tons mais quentes na fileirinha de baixo. E eu amei. Eu comprei mais dois batons e ambos nudes, assim, é tudo nude, né? Eu amo meus nudes. Um deles é da Petsvai, que é aquela marca da DM. Ele se chama Full Color Lipstick e a cor é 220 Make Reservations, que é essa aqui. E ele é muito lindo. Ele é bem parecido com o da BH Cosmetics, só que ele é um pouquinho mais alaranjado. O da BH Cosmetics é mais rosinha. Comprei um batom da Manhattan. Ele estava na promoção na Rossmann, os produtos da Manhattan. Eu paguei menos de 4 euros nele. Ele é da linha All-in-One Lipstick. E a cor é 002 Piece of Cake. Ele tem essa embalagem aqui. E essa aqui é a cor. Ele é, tipo assim, tudo praticamente a mesma coisa, gente. Não sei se vão me chamar de doida, né? Mas olha só, não é a mesma coisa. Ele é ainda mais um pouquinho alaranjado do que os outros. Eu acho que ele dá mais aparência de tô viva, sabe? Do que os outros. Eu tive um treinamento da Dipty, com aquela marca de perfume maravilhosa. E era meu sonho experimentar o perfume, aquele Filosecus, com aquele perfume com cheiro de figo. E eu ganhei algumas coisinhas. Eles nos deram, né? Me deram essa velhinha perfumada Zantar, que é aquela com cheiro de sândalo. E, gente, ele é muito fofo. É super pequenininha, super fofinha. Olhem só que gracinha. E, gente, o cheiro disso. É muito maravilhoso. Aquele cheiro amadeirado que não é masculino demais, sabe? E ganhei três perfuminhos da marca. Esses três aqui. É perfume de bolsa, né? Um deles é esse L'Hombre d'Anleu, que eu ainda não experimentei. Eu não sei se fala assim. Mas, pelo que eu me lembre, ele tem cheiro de rosas. Não é muito a minha praia, mas é bom pra conhecer. Ganhei este Thandau, que eu acho que é o perfume correspondente àquela velhinha de sândalo. E ganhei o meu tão sonhado, Filosecos, na versão também de Eau de Parfum, que é o perfume com cheiro de figo. Na verdade, o cheiro dele é bem fresco, tipo como se fosse a folha da figueira, sabe? E eu fiquei apaixonada. É muito delicioso. Mais um perfume de figo pra minha coleção. E, bom, gente, esse é o vídeo bem curtinho, como eu disse, mas eu queria mostrar de uma vez essas coisas pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreva aqui no canal que ainda não é inscrito. Um super beijo. Tchau, tchau.